Pô, tava de moto mano, a polícia chegou aí, invadiu o morro e levou minha moto Tava aqui perto, tava vindo os tiros do helicóptero aí Ô mano, que sacanagem, levaram minha moto velho... E agora? Agora eu vou ter que ir lá na polícia Ver o que que deu O que que levaram minha moto Fez porra, não tá parado lá Porra, é foda Certeza que levaram a moto Porque ela tá sem placa, mano Aí me quebrou, porra Caralho, vou ter que ir lá ver Que que resolver essa porra Que palhaçada, levaram minha moto, mano Aquela parada que deu ontem Os caras só fazem Meu Deus do céu, mano Que isso Ah, os caras ficam fazendo zona aí Com a porra do carro Puta que pariu Deu duzentos pontos, eu peço Duzentos pontos, deixa eu ver se tem na mão Tem na mão aqui Aí, irmão, certinho é? Valeu, irmão Tá que pariu, passei trezentos Mano, os caras levaram minha moto Eu não tô gostando até agora, velho Invadiram lá, levaram minha moto E o cara que eu vendi as paradas tá aqui, mano Vendi as paradas pra ele, velho Aspirei direitinho Porra Ah, porra Quanto tá subindo, velho Quanto tá subindo, velho Essa moto tem de ouro Língua de ouro, pô Ah, língua de ouro, pode crer, pode crer Tranquilo Cadê o cara, mano? É esse cara aqui, ó E aí E aí, mano, como é que tá? Tranquilo E aí, conseguiu fazer a parada? Consegui, consegui Vou te passar aqui os negócios Então, você tinha Já vendi, já Você tinha falado pra mim Os valores lá, né? Você falou que eu poderia vender até por um milhão, né? Aquele carro, né? Eu queria um milhão limpo, né? Limpo, é Eu consegui vender por um milhão, 275 Aí eu fico com 275, né? Exatamente Então, vou te passar um milhão, eu passo a conta aí O número da minha conta é 1167 Isso aí, tô entregado E você que chegou também, ó Rapaz, mas já ficou E você que chegou também, pode passar um Chegou, mano, chegou sim Beleza, agora é o seguinte Aquela moto Teve uma moto que eu consegui vender por 300 300, você falou que era meia-meia, né? As motos Exatamente, exatamente Então, vou te passar 150 de um, mano Caralho Aí, vê, chegou aí Deixa eu ver Chegou, mano, chegou sim Beleza A outra moto, eu consegui vender por 150 Então, é 75, né? Beleza, beleza Porque a outra moto lá, o valor dela era 130 na loja Aí, com as tonalagens, eu consegui vender por 150 Pode crer, mano, tá bom A gente passar 75, né? Ah, é Beleza, e aí? Você quer ganhar mais uma grana? Quer continuar fazendo as paradinhas? Como é que é? Como é que é a parada, né? 82, 86 Você quer continuar? 82, 86 Ou vai parar, vai fazer outras coisas? Ah, depende O que você tem? Eu tô com esse carro aqui, ó Pra vender Esse? 82, 86? É 82, 86 Esse aqui vai ser fácil Esse aqui tá no mesmo esquema do outro Ele tá blindado e tá afortunado também Caraca E quanto é que você tá querendo? Só que esse aqui é o seguinte, mano Esse aqui, ele tá 2 milhões e 200 Original, certo? Que pariu Eu tô pensando em... Em pegar na minha mão aí 2 milhões O restante é seu, entendeu? 2 2 pau Bonito Porque, tipo assim, mano Ele tá 2 milhões e 200 E aí ele tá blindado e tá tunado, né? Você acha que dá pra você tirar uma grana? Acho que eu consigo, velho Acho que dá pra tirar assim Irmão, irmão Sem querer cortar a conversa aí, vocês aqui Já cortando, falei Não, eu sou não, mano Se eu quiser vender um carro aí, meu aí Pra ganhar uma grana em cima Não, eu sou não, mano Minha fé nunca cedo É bom pra drift, esse daqui? Tá, que pariu E aí? Opa, irmão Passa aí, então Não, passa aí que esse carro aí Eu já consigo fácil Ele parece... Parece que o carro de um vinho tá xixi, tá ligado? Caralho, as ideias do cara chegam do nada, velho Tá pedindo quanto nele, irmão? Ué, pra você aí Tudo tunado 2 milhões e meio, mano Esse carro é 2 milhões e meio? Não Tem como dar uma graduação aí? Pra você, mano Pra mim é 2 milhões e meio, é? Ué, mano Na loja ele é... Na loja ele tá 2 e 200, tá ligado? Sem nada 2 e 200? Mas ele pega com a teite Eu não testei ainda não Sabe quanto que ele pega? Então, esse aqui dá o 260, 270, tá ligado? Vamos dar uma gradzinha aí? O diferencial é que ele chega muito rápido Quem já dirigiu esse carro aqui tá ligado, mano O baile do turbo dele é... É bom mesmo então É 2J2Z, né? Talvez não é bom então Esse carro é bom, mano É que ele não vira flota Ele não vira roda não Não pressa não O que que é? O que que é? Não vira roda não, esse carro aqui Ninguém te perguntou não Você é consultor de carro agora, irmão? Ai, eu... Querido, querido, chega aí Encosta aqui Quem fez isso aí, velho? Cadê? Entra aí Não há nada Puta que pariu, velho Foi quase, mano Caralho, cara Tirou tinta, hein, mano? Deixa eu botar esse carro um pouquinho na frente aqui Nossa, mano, esse carro aqui Como é que eu te falo? A blindagem dele é 80? É 80 Caralho, mano Deixa eu te perguntar Como é que você consegue A facilidade de turnar um carro, velho? De turnar ou de blindar? Blindar, exatamente Blindar Não, blindar, mano Tem que entrar em contato Com os caras do exército lá, velho Pô, velho, eu tento, mas... Entra aqui, tipo Manda um e-mail pros caras Aí tu paga a taxa lá Que se não me engano Tá 250 mil E mais 250 mil na mecânica É bem caro Caralho, 500 pau, né? É, mano Mano, esse carro aqui é bonito, hein, velho Esse carro é uma delícia de andar, mano Esse carro é uma delícia de andar, mano Vai ser fácil de vender pros caras aí, velho Eu tô com medo de esticar E bater o carro, velho Vamos tentar aqui Vamos lá Vamos botar na retona aqui Vamos ver quanto é que pega, velho Ele pôr que pega 260 Ó, tá em 200 210 260 E porra nenhuma 220 230 230 Pum Que pariu Eu falei que ia bater o carro, velho Puta Mexiga Tu tá bem aí, velho? Caralho, velho Porra, mano Eu sei o que aconteceu, velho É, a velocidade, mano Que isso, mano Eu nem cheguei pra tão perto ali, não, velho Que isso, mano Tu tomou umas brejas? Não, velho Calma aí, calma aí Deixa eu ver se o motor tá normal Não, o motor é o principal Mas esse aqui a gente conserta depois ali É, ele é blindado, tá ligado? Ah, é, ele é blindado, velho Vê se tá botado certinho o motor V Ah, mano, o motor tá de boa Só caiu para a lama só Ah, não, isso aí Depois eu dou uma consertada lá Eu peço o pessoal pra andar mexendo Ah, tá de boa Piscina lá e vai pros caras com o setup, velho Tá doido, velho Carro nervoso assim, mano, é difícil Eu não entendi, velho Deve ter óleo na pista ali, se pá, mano Pode ser, mano É que é muito rápido eu controlar Caralho, acho que dá pra tirar um dinheirinho bom nesse aqui, velho Olha o águia ali, mano Pô, e os águia, os caras, eles entraram na favela e pegaram a minha moto E eu tinha que resolver isso aí, mano Pô, não tem como passar primeiro na polícia rapidão? Bora lá, bora Só pra resolver essa parada, velho Pô, eu fui... Os caras invadiram a favela lá, minha moto tava lá e eles levaram Minha moto não tinha nada a ver com isso, velho Mas eles aprenderam a moto? Minha moto tava lá Eles entraram na favela Fui descer, quando eles foram embora, minha moto não tava lá mais Então, foi eles, velho Você já tentou ver se ninguém guardou ela, mano? Mas é que tá, mano E mais se foi eles Deixa eu checar primeiro, tá ligado? É Vou lá checar, ver se foram eles Tem duas opções, né Ou os caras guardaram ou eles aprenderam a tua moto Mandaram pro pátio, né É, então Vou dar uma olhadinha aqui Mas avisa ali a garagem se foi pro pátio? É, ele vai... Você vai tá como... Retiro, se não me engano Deixa eu ver se tem algum policial aqui pra tirar essa dúvida Tem, tem, tem um lá, acho Tem um policial ali, velho, aleluia Boa tarde Senhor, eu queria só fazer uma pergunta Porque eu moro lá na... Na comunidade do Campinho lá E minha moto tava lá Aí a equipe, eu acho que do senhor entrou lá no morro Aí agora eu fui ver lá, minha moto não tava Queria saber se os senhores aprenderam ela, alguma coisa Olha aqui, cidadão Eu acabei de entrar na cidade Entendeu? E os... Entendi Meus companheiros tão tudo numa ação Entendeu? Ah, entendi Tá tendo um roubo no... Endamento na agência central Não sei se você tá sabendo Não tem nenhum registro, assim Não tem como... E eu não... Eu não sei, viu? Pera aí, deixa eu só ver aqui pro senhor Correto Deixa eu ver se eu não olho aqui Qual era a moto do senhor? É uma... S1000 S1000? É, é uma BMW Tá certo, deixa eu ver aqui Vamos ver Talvez tá anotado lá Rapaz... Cê não... Cê não sabe se a sua moto foi furtada, não? É, é uma possibilidade É um local, né Estranho É porque foi logo em sequência, né Tipo, tava lá Aí o policial foi lá no morro Aí eu vi até um em cima de uma moto Que era parecido com a minha Mas não dá pra entender se era mesmo ou não Mas aí ela sumiu Aí então... Ah, eu vou ter que ver se alguém lá do morro pegou A gente vai tá... Aí tá dando uma verificada aí Logo quando acabar essa... Essa... Essa ação aí no banco central, entendeu? Tranquilo, muito obrigado aí senhor Vou tá verificando É que eu tô sozinho aqui Eu não... Não posso tá verificando sozinho Tranquilo senhor, muito obrigado aí Nada Bom trabalho aí Obrigado Trouxa do caralho Eu nunca vi de nada essas porra Vamos ter que ver, mano Deixa eu ver se alguém me mandou mensagem aqui Esses caras não sabem resolver nada também, né Deixa eu ver ali Deixa eu ver se alguém... Vou lá na garagem lá Vê se... É, tenta pegar Se tem alguma mensagem lá Às vezes alguém pegou e guardou, né Ah, eu tenho que sentar esse carro aí, velho A merda que eu fiz com o carro do cara, mano Mas vem que o carro é bom, né, mano Eu vou pagar uma grana pra consertar isso aqui Mas tá de boa, a gente tá com a grana sobrando aí E aí que esse cara vai ver, mano Não tem polícia Vou ir na outra garagem ali Que eu não quero que esses caras vejam o carro com vida quebrada É, depois vai falar que o carro é... Deu perder o carro, né Não... Aí, espera aí Pô, eu machuquei o olho, mano Depois vou ter que ir no meu hospital, velho O colete ajudou um pouco Esse cara tava lá no morro fitando com essa parada aí, mano Não sei quem é esse cara até agora, velho Já tem o veículo deste modelo fora da garagem, ué Ih, mano Minha moto tá por aí, tio Tá falando ali a mensagem ali, mano Que não tem mensagem, tá ligado Ninguém deixou mensagem na moto ali, não É, mano Minha moto tá por aí, fi É, deve tá Os caras devem ter mocado ela por aí, então Porra, deixa eu falar com os caras Calma aí, só um segundo Fala aí com os caras aqui, velho Preciso me ajuda Vou indo na garagem ali, só pra sentar esse carro Já guardar ele, mano Porque senão... Esse carro rápido aqui é bom pra quem manja Eu manjo mais de moto, velho Moto eu tô bom Ganhei um torneio de moto já, velho Agora é a questão, vai ter mesmo Você pode fazer aquelas manobras, mano Cara, eu ganhei... Competição de rapidez, né, velho Deixa eu ver se tem alguém... Calma aí, deixa eu chamar um... Esse é o problema também, mano Que às vezes não tem mecânico Não, mas se não tiver também não dá nada Pô, guarda sim Aí depois quando... Ah, depois eu conserto, tá de boa É, então... Depois traz aqui, porque o carro tá andando É importante que você tá andando o carro De boa, de boa... É, não tem mecânico Vou guardar lá essa porra Depois eu trago aqui Eu vou atrás da minha moto Depois agora, velho Aquela moto é cara, velho Tá doido? É, então... É um S1000, você falou, né? É, um S1000, velho Será que a prefeitura não recolheu, não? Não, pô Eu fui lá e tá falando que minha... Tá... Não tem mensagem, tá ligado? Quando não tem mensagem é que ele tá por aí, tch Tá pior que os cara roubar dentro da favela É foda, né Eu acho que é muito difícil Eu acho que algum policial pegou e levou, tá ligado? Tá dentro do pátio lá Eu acho que tá lá atrás e o cara não sabe Eu acho que eu vou até dar uma passadinha lá, velho E pior, mano Cheio de... Na... Na polícia penetrata a gente cara corrupto, velho Né O cara é capaz de pegar até a moto pra desmanchar, mano Tá ligado Essa aí de policial corrupto aí que já tem um já na mira É o PF ali, podia avisar, falar pra nós, né? Mas acho que não vai falar, senhor Acho que é o mesmo cara, velho É uma zoiada aqui Vamos ver se minha moto tá aqui embaixo, velho Eles botam as motos aqui embaixo Pior que não é nem PF, mano É o mesmo PM daquela hora lá Não Ô, senhor Não... 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 Não dá pra verificar dentro desses galpão onde você tá por aqui, não Porque realmente minha moto... Deixa eu dar... Pera aí, deixa eu dar uma olhada Corrado Deixa eu olhar no daqui e no dali de atrás Que fica mais... Deixa eu dar uma olhada, vê se ele vê Pra acabar Você não sabe nem ver, mano Olha que bicho burro da porra Agora eu vou ver esse aqui, que é a última, né, velho Se não tiver aqui, eu já não sei onde que tá a moto É Calma aí, cidadão Deixa eu só dar uma olhada no dali de trás Que... Correto Meu Deus do céu, cadê minha moto, velho Minha moto é cara, velho Sabe por que que eles podem pegar minha moto, mano? Tá sem placa, velho Ah, tá sem placa, velho É, então eles podem pegar ela Tem que mandar tirar a placa dela Aham Cara, tem um cara caindo no meio da rua ali, velho O cara caindo no meio da rua lá, mano O cara bate no seu carro e sai vazado aí Tem que resolver isso daí Cidadão Cidadão Opa, tudo bom? Não tá lá não, viu? Ah, correto Eu acho que essa moto aí foi furtada Eu vou tá iniciando um patrulhamento agora Eu já... Vou ficar ligado aí, entendeu? S1000 Branca? Não, preta Preta, preta, tá certo Preta Correto Muito obrigado aí Nada Acho que ele é caído lá, mano Não tem nada a ver com aquele cara caído, tipo Quero é mais a minha moto agora, mano Vou guardar aquela porra daquele carro ali que já deu problema Quem é que deu o cara lá? O cara foi atropelado, velho Ixi Aí errou, mano E aí, quer dar um rolezinho atrás da moto, mano? Cara, eu vou guardar esse carro aqui, mano Eu vou lá pra favela Deve tá por lá, velho Eu não sei se alguém ia atirar de lá, velho É, lá dentro é meio difícil alguém mexer, né? Puta, mano Mas sempre tem um idiota, né? Cê tá ligado? Vai sempre Vai um paninho aí, mano Paninho aí Eita porra Vai um paninho Eita porra Calou Eita caralho, olha esse É um tiro, tiro, mano Caralho, mano Meteram barra no cara ali, velho Cuidado, porra Samu chegou na hora Ia, Samu foi embora Eita Cuidado, né? Tem que chamar a polícia Trazando tiro Nossa, que vacilo, velho Caraca, mano Será que foi um assalto? Eu não sei, velho Vocês meteram o aço ali, velho Eita Eita Ele não tá vivo não, mano Acho que não tá vivo não, mano Será que ele quer só assaltar o cara ou o cara quer assaltar ele? Nossa, o cara derrubou ele da moto Eita Depois o cara voltou e meteu bala nele Caralho Caralho, foi pessoal Eita Finalizar aqui, mano Já era, velho Acho que foi quem é de problema Ah, além de vindo, ó É que o... Chegou a polícia Olha como é que o policial rodou, ó Parece que tá cagado essa porra Foi que eu vi que... Foi, mano Então, tio É, já tava passando esse mil aí, entendeu? Esse mil bateu nele, derrubou ele aí no chão Ih, eu vi que chegou Aí ele tá machucado por um queijo E começou mesmo É o que é, senhor? Você tá machucado por quê? Não Isso aqui foi bater de caça Você viu o cara que atirou no outro ali? Eu vi aqui Rapaz, o cara tava de moto Pessoal que viu mais aí Que eu tava meio de costas Aqui, policial Ninguém nunca viu nada Nem sabe de nada É, chama Olha, olha, olha O cara que viu Ô, policial Aqui eu vi, policial Meu Deus, cara Ninguém nunca viu nada Aqui, ó Eu vi Você tem, mano? Chama a minha lei pra levar ele Policial, tá me ouvindo, policial? Pode falar, pode falar Não faço nem ideia de quem é, mano Nem me envolver, tio Ué Cara louco ali, velho Aí, mano Ô Mano, eu tô vendo ninguém Alguém tá vivendo, alguém tá vivendo 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 De boa, de boa Eita porra Eita porra Que cara tá apontando a arma aí, mano? É, tá louco Que cara tá apontando Eita porra Que cara tá apontando Que cara tá apontando Eita porra Olha isso, mano Os caras chegando aqui Ah, e que que esse copo tá fazendo aqui, velho? Meu Deus Ele tá apontando a arma aí, mano É, mano É que mataram o cara ali, né, irmão? Eita porra Procurando quem for, gente Vai dar um paninha aí, mano 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 Ficou da camisa do PSG que matou o caralho Ô, vou sair daqui, mano Ô, mano, que 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 aconteceu aí, rapaziada? Vai dar um paninha aí, mano Mas o engraçado é que enquanto eles tão aqui, os caras já tão longe, pô É foda Cê tá porra, tá porra Cê tá porra, tá porra Cê tá porra Cê tá porra Ô, ô, silêncio aí Todo mundo aí Vamo agilizar isso aqui, vamo agilizar isso aqui Vamo agilizar isso aqui Vamo agilizar isso aqui Puta que pariu Eu tenho gente na parede, mano Vai cair, ó A parede Figura Puta que pariu Posso pra lá, mano Posso pra lá, mano O cara já deve tá tomando leite, mano Vai todo mundo preso aí Eu sei quem foi, mas não falo Eu sei quem foi, mas não falo Eu sei quem foi, mas não falo, foda Aí ele vai foder mais todo mundo, mano Quem matou foi o cara da ponta ali de chap... de boné Dois de mané Que matou foi o no cabelo da vida Só os caralhos da pintura da minha caminhonete Senhor, o cara tava todo de branco, o cara que matou Ô, foi o cara que tá com a mão na cabelo É o seguinte Calúnia é crime, certo? Quem disser que foi o outro aí e eu ver Eu vou levar preso, entendeu? Vai ter que provar que realmente foi Se não provar, eu vou levar preso por calúnia, certo? Ah, provar, meu... Isso aí, isso aí, isso aí Puta que pariu Azeleu Rapaz Ah, meu deus do céu Um dia sem fazer isso, mano E eu não fiz nada Nessa vez Segura pra ele, rapaziada Senão vai caindo Quase morri batendo num carro Ainda tomou uma batida dela E o filho tá passando fome Aí é problema seu e do seu filho Bora, tem tempo não Vamos sair do jornal, hein Puta que pariu, velho Azeleu 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 O braço cansa O braço cansa, o braço cansa Azeleu Com gentileza Metaliz F10 aí Eu não tô escutando ninguém, senhor Metaliz F10 Não, tem calafir Não tem que sair dessa vez Se eu ver alguém aí com essa merda fora de cima da cabeça eu já sabe Infelizmente eu não Não tem merda não, senhor É mal Vai tomar um tapa Não, não, não Qual foi o graçadinho que falou aí? Vai tomar um tapa Engraçadinho, né? Vai, vai Não, não, não Qual foi o graçadinho que falou aí? Nossa senhora Se vira aí, graçadinho Se vira aí, graçadinho Vai Se vira aí, cara Se vira aí, cara Se vira a boca do rabo Vou falar alguma coisa, seu merda Porra Meu deus, mano O cara foi embora E esse cara tá aqui ainda Pode ficar liberando aí, sim Pode ficar liberando Vai, afasta um duotipo Sem nascer do colado, foi O cara que fez isso aqui, mano O cara já deve estar em outro lugar do mundo, velho O cara que deu eleitivo Meu deus Cala a boca, hein Não sei, ó Você vai ver que a arma aí tem um pote, tá? Tem um pote, né? Sim senhor Parece o documento aqui Quarto Parece guardar a sua identidade aí, certo? Sim senhor Vira de frente pra mim aí E baixa as mãos Tá checando aqui seu pote Correto? Sim senhor Escuta os braços aí, pô Corta a mão pra frente as duas Só que... Que mal com essa cabeça Parece um calango, porra Não, não, não Parece um calango Consulta o indivíduo, por gentileza Positivo, cidadão Aguarda aí O que é que é que realmente o senhor tem um pote aí, certo? Vai embora Fala nele Ai, o senhor Deitou aí na abordagem, rapaz Não falou nada Acabou a mão na cabeça Ah, é Aqui tá Tá deitado ali Ele não arrumou não Bota a gente Tá pagando de louco Tô cansado é esse aí Vai pra frente Vai pra frente Eita porra Vai pra frente Ah, mano Do céu, véi Isso não vai acabar não, véi Quanto tempo aqui já, véi Nem chinelo eu tenho, véi Desgraça Cruza a mão, porra Cruza os braços Cruza os braços, porra Ué, mandou virar pra frente Cruza os braços Tá a boda, moleque Eita porra Eita, já roubou então aqui, mano Que varioso, cara Cruza os braços, porra Cruza os braços, porra Cruza os braços Cruza os braços Ixi, vai dar ruim ali, mano Ah, carai Enquanto o cara fez a parada já tá longe E a gente tá aqui Vou tentar ficar no carro agora Foda, viu O cara que fez a parada O cara que fez a parada O cara que fez a parada tá no mundo Puta que parada Engraçado eu vindo guardar o carro E o cara dando um tiro de borracha no meu carro aqui, mano Foda, viu Eu fui sair também e quase não deu um tiro nos peitos O cara tá querendo falar alguma coisa comigo, mano Eu tenho que pegar minha moto, véi Foda, Dali Vou conversar correndo nessa rua aqui Porque senão o carro nos pega Sim, sim Aí, mano, aquele dia na garagem lá Você me falou do carinha lá Sim E aí, deu o que com ele? Então, aí eu falei pra um cara aí Ele falou pra um tal de algum juiz O juiz meio que tá investigando o cara E falaram que o cara é policial, porra Falou que o cara é policial? É, o cara que tá... Mas você fez esse aí Só que... Porra Calma aí que tem um L aí Caralho, é carro? L4 agora, mano? Tô vendo aí Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Tá seguindo a rua, velho E aí, deu o que? Fala aí Então, aí que tá, véi O... Aí é foda Que que essa porra tá em cima aqui, velho? Eu tô vendo isso aí Parece que tá nos seguindo Não tô entendendo, não Deixa eu dar um balão aqui debaixo Mas tá vindo atrás mesmo, mano Que porra é essa? Que porra é essa? Esperar um pouco aí, mano Que que é o resultado desses caras aí? Eu lembro dos mesmos caras que tava lá? É o mesmo, né? Deserto Aparentemente É ele mesmo, ó Fica parado aí, né? Avança Ih, tá apontando a arma pra nós? Tá, tá, tá apontando Não avança Esperar aí Deixa que para... Baixar a janela aqui, né? Para ver o que que é Não é possível Acabaram de parar Nós vamos parar de novo, mano Aí É isso aí Foda, velho Eita Calma, mano É isso aí que é pra fazer? Pegar Vai, vai, vai Falou nada até agora Não, dera, mano Encosta aí Encosta aí Encosta aí Ué, senhor Nós tava ali agora na abordagem Vai, vai, vai lá É o seu Gil Roberto, não é isso? Isso Vai lá, joga Bora Tá que pariu Segue, porra Segue, rapaz Segue aí, viagem Vai, rapaz Bora Vai pra lá Eu pensei que era pra palete Vai aí Só pode ser baiano mesmo Puta É, parante de outro baiano, né? Eita, porra Não xinga outro policial não, mano Vai embora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ainda bem que eu sou de São Paulo Não, falou contigo aqui, rapaz É você não Tá que pariu, hein? E o general deles é baiano, né? Não, ele trabalha bem Ele trabalha bem, ele trabalha bem Esse cara É demais, demais Porra É onda, viu? Eu quero saber como é que esse cara sabe meu nome Ué Como é que ele descobriu seu nome? É, não Te investigaram lá agora, pô Deixa ele pro lado aí, calma aí Te revistaram lá pegar sua identidade Ih, foi mesmo, hein? Ah, pô Mas como é que ele sabe que eu sou baiano? Ah, eu já não sei, mano Toma de seu sotaque Não sei se ele conhece sotaque, sei lá É Eu conheço o general deles, né? Agora eu não sei deles E aí, e aí não deu mais nada, não Agora eu tô esperando a polícia atrás do cara, né, mano? Pra investigar se é ele mesmo, tio Eu não tenho o que fazer, mano Aí depois eu pego o cara e não é ele, mano Como é que fica? Ele não tem 100% Aquele dia você me falou que tava meio culpado, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Aí eu mandei uns amigos meus investigar Aí eu consegui três números de telefone Dois é Gabriel Dois se chama Gabriel E um é de uma XT preta Pode crer esse cara aí, ele tem uma titã, mano Ah, tem uma titã, né? Você quer testar os números aí pra nós ver? Ou você quer que eu te passe? Fala o número aí Que eu tenho o número do cara aqui Você já tem o número? Tenho o número dele Ah, então tá bem adiantado, pô Tá, eu tenho contato, ele tá me devendo 30 mil ainda Eita aí é foda, viu? Deixa eu ver aqui se bate Eita porra Bateu no cara ali, velho Gabriel 1 é o... Pera aí, rapidão Que eu errei aqui no celular 888 Não, esse aí não Não é esse não, né? Esse moço... Que carro foi esse dessas polícias aí? Passaram 814 660 666 666 666 É ele mesmo, é isso aí 666 Tá vendo? É esse cara Então bateu, hein? Bateu, é ele mesmo, mano E aí, isso aí deixando a mão da justiça, né? Então, mano, será que... Eu acho que é melhor dar uma pressionada nele, né, mano? Então, ele tá te devendo, né? Tá devendo, dá pra marcar alguma coisa, tá ligado? Tipo, quando ele for me pagar, mano vai falar vai tá o local aí dá uma pressãozinha nele né porque você não sabe a intenção dele né exatamente alguma aí do nada velho então beleza então vou até salvar isso de boa de boa caralho exército não sai daquele lugar ali velho já foi atrás de olho fora viu é esse aqui mesmo né você tem certeza é esse mesmo tem aqui 814 669 show show então a batida minha minha foi certa certinho já viu os caras já pegaram não é querer fazer nada mas aí qualquer coisa assim tô ligado eu vou fazer essa parada amanhã mano amanhã ele deve tá por aí a deve tá mesmo vai certeza você falou é Gabriel Souza eu falei o lembro desse cara de algum lugar que eu nunca tinha passado a minha parada para ele do nada ver dinheiro mano então tem que ficar esperto com esse cara tem que ver porque é que ele tem minha conta antes né tá ligado mas beleza então qualquer coisa e você me dá um toque aí tranquilo tranquilo aí a mãe te dá um toque a gente ver essa parada aí beleza você tem meu número acho que não acho que não mano eu tenho só passa aí que eu adiciono aqui também aí passa o número aí a porra do negócio ficou parou de gravar do nada velho raiva não dá para entender isso não velho já deu um salve para o cara ali já vazei também que foi no finalzinho ali alguém tá me dando um toque salve meu chavado agora o cara já leva ele na favela ali mano a moto tá por lá velho calma aí eu vou botar um capacete tem uns 50 aí a etiqueta calma aí vai lá a moto tá lá velho tava lá deu mais merda ainda mano os cara pegou o outro helicóptero do chefe a porra que isso mentira que eles fizeram isso ah os cara ali da do exército caldo de helicóptero tomando um cego se ferrou aqui ó mano rapa porra encheram o saco velho caíram ali agora tá tendo um tiro ali na central não esses cara tava parou logo meteu o quadro lá na garagem lá chatão mano ainda bem que caiu mesmo mano minha moto tem que tá aqui velho essa aí não não porra minha moto é moto não é esse lixo calma aí não sabe aí vamos procurar calma aí velho deixa eu ver se botaram aqui velho ninguém vendeu minha moto ela tá por aí velho não sabe aí vai andando aí vai ali tem nada aqui também tem certeza que tá aqui mano eu deixei minha moto aqui velho tava aqui cara cara calma bonita ali dá uma olhadinha embaixo ver se alguém não desceu por ela tava trocado né tava trocado não tem como minha moto sair de lado alguém empurrou ela velho nesse bequinho olha por lá daí tô vendo nada tem nada esse bequinho aqui velho tá limpo olha no meio do campo ali tem negócio de água aqui tem que passar devagar é mano não facilita a minha moto velho alguém pegou minha moto só pegou né só pegou ninguém vendeu mano tá ligado aí quebrou velho me deixa na garagem lá é foda hein mano deixa as motos aí roubam mano cês são foda mano cês não fazem segura na parada paguei aí pra fazer aí é foda 15 mil mas tinha que ter que proteger esses bando de trouxa do caralho pega a porra do L e agora eu tô sem moto mano ai irmão cuidado aí cuidado aí ó tem dois caras soltando ali na frente viado o que é só toma de um exército ali caralho tem cara na mecânica dando grana hein o que que é tô gastando ele tá correndo igual um boçal ali o que que não chamou taxa porra vai é do lado velho deixa eu gastar dinheiro à toa porra então vai melhor correr dar ataque cardíaco não come cheeseburger todo dia o que deu valeu valeu tá por aí vou ficar por aqui vou falar com você dependendo acho que vou dar uma descansada depois também tranquilo vou até aguardar mano o coisa lá mano o cara do que olha lá sumiu velho deixa eu falar com ele velho vou aguardar agora né vou fazer um corte aqui já volto e ae opa e ae não dá não consegue dar a limpada no dinheiro e caiu no chão não depende de quanto o senhor tem tô quase 600 lá mano ai senhor de deus espera aí só um pouco deixa eu ver se tem algum cria pra limpar essa grana pro senhor Kleber tá aí não né mano ele tá tá com a parada minha aí pior que Kleber não tá aí não senhor pode mas eu já dou uma olhada se o senhor puder chegar aqui só pra não dar tranquilo tranquilo tá vendo aqui se tem alguém pra tá lavando pro senhor aí de boa mas tô vendo uns pipocos de metralhadora hein mano ah cês malucos carai tem mó rajadão fei mas provavelmente pode ser no hotel também um ou outro tá ligado com a dica mano eu não achei minha moto ainda hein velho pra lavar agora não vai ter ninguém não só se eu for na colônia eu tô com uma grana pra lavar lá tá ligado tem ninguém aí mano só tem tu tem que só tá eu aqui mano ah deu uns problemas aí caiu um monte de gente velho de novo nossa sério que que deu ah mano dessa vez o pessoal tá brigando porque tá muito desigual sabe não vai ter uma parada aí o pessoal ficou brabo ficou nervoso daí acabaram saiu uma boa parte e hoje a gente vai tá reorganizando aí tá tranquilo então até o senhor até o senhor Tonhão aí se sentir interessado aí participar não tô de boa mas se o senhor quiser tá tranquilo depois eu apareço aí pra terminar esse negócio aí então tranquilo valeu mano porra tem o mobio aqui de novo mano não tem ninguém tá ligado só tem um cara ali velho provavelmente é porque a polícia tá um pouco forte aí os cara fica puto aí é foda né mano nem tem o que fazer caralho caiu sozinho mano não tenho nem culpa tio não tenho nem culpa irmão caiu sozinho de moto aí tio não fiz nada caralho é buscar o bonito ali velho não sei nem quem é e é do motoclube cara o que se dane mano não tem ninguém ali tá ligado não tem ninguém não tem o que a gente vai fazer velho eu tinha que agilizar esse negócio do porte pra pegar a a mk2 cara eu tinha que ver com a polícia federal o que que eu tenho que fazer tá ligado mas antes eu tinha que limpar aquela grana que tá lá vai que os cara tá querendo olhar minha casa antes tá ligado então eu não posso dar uma beira né velho então vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês vamos ver o que que vai dar e aí o senhor Tonhão e aí fala um apelido seu aí mano pra eu não ficar te chamando esse nome aí esquisito esquisito beleza que é foda tá ligado ficar falando não pode crer então a gente pergunta aí fala aí você vai fazer aquele negócio lá por 25% você vai querer mesmo eu querer porque porra tem ninguém naquela porra lá velho ninguém parece mais você quer que eu vou lá na outra favela ver se tem gente lá tá mas aí que tá mano mas você vai fazer essa parada que é bom vou né vai eu acho que eu faço eu faço eu vou ficar tranquilo mas outra favela parece que tá tendo negócio lá pô tá tendo tá batendo eu não pago eu não pago ou lá eu consegui a 15% você mano 15 é velho dá nada não dá nada não dá nada não dá nada 25 mesmo ou vou fazer que nós vamos fazer umas fitas aí tá ligado eu vou fazer 20 aí tranquilo eu tranquilo consegue você que manda aí eu tenho meu carro deu um probleminha ali não quer ligar o motor não vou pegar outro ali vai com a ordem o negócio daí que você vê tá aqui não tá lá na favela consegue lá não ficar na garagem a beleza eu consegui lá mas lá não tá embaçado não tá não tem porra nenhuma ninguém lá perigo pegar uma moto rápido ali demorou rapidão mano tá tendo treta lá na favela eu não vou ficar aquela parada parada na minha casa não acho vou livrar daquilo que eu tenho que pegar outra pistola né mano então vou me livrar daqui vou perder uma grana voa mas eu tenho que ir melhor do que ser preso né velho você tá vendo que tá meio ruim aqui né deixa eu mandar mensagem para um amigo meu aqui deixa eu ver se ele tá por na cidade e se tiver faz 15 por cento aí pode crer pode crer então vou lá rapidão vai encostar aqui e se ficar com esse trem na mão é ruim né tá ligado tá ligado deixa eu ver deixa eu ver se ele vai fazer deixa eu mandar mensagem aqui para ele é porque ele vai na colômbia direto tá ligado aí dá certo para ele tranquilo tranquilo deixa ele fazer as paradas aqui gás então já volto com vocês vambora gás vambora vambora vamos lá na parada lá mano vou passar a grana para ele ali ele limpa mesmo ou ele mesmo colega dele não apareceu quer fazer para mim os cara ali em cima já era hein eu acho hein mano daqui a pouco eu vou botar até que mudar de casa e tem nunca fica ninguém nessa porra mano só pegar que é a grana aí vai ficar aí já fala cadê a grana cadê cadê a moto o cara entrou a cara chegou na city aí acordou lá agora vai ficar saco fazer um pé aqui beleza aí a grana aí ou não tem como não entrar aí não para me tomar aqui agora ela é meio perigoso telefone é qual é um é um acho que aqui em cima aqui só entra com uma andada né deixa eu licença aqui ou deixa eu me abaixar aqui tranquilo a ficar deixa ele fazer uns cálculos lá 1552 mil para arredondar lá lá mano exército abrindo e agora velho tomara que eu não deu nada tipo de limpar isso aqui tudo mano é a única coisa que tinha de errado era isso aí mano somi com isso aí finge agora velho aí eu vou ter que ir lá na federal aí quanto é que deu passou o paypal 24 254 552 mil 281 a 15 por cento vai eu vou te dar aí vou te dar aí 469 mil 438 beleza de boa de boa o cara com a mão para cima ali mano é minha amiga na briga dele esperar embaixo ela tá terminando já o cara com a mão para cima aí vai logo tizão passa para minha conta aí mano tem que passar da minha conta 259 mil paypal é 24 meses né aí de boa de boa chegou aqui pronto eu vou esperar um amigo meu vir buscar o dinheiro aqui que é o cara aqui você vai ficar por onde aqui mesmo você vai sair agorinha não tô de boa aqui beleza deixa eu ver aqui com ele rapidão tranquilo tranquilo ele chegou aí o cara falou que ele chegou aqui ó pronto vou descer e tal comércio não sair daqui velho sai da minha casa mano eu não quero que dê ruim aqui não fiz não tô ferrado eita parece que eu vi uma moto chegando aí deixa eu dar uma olhada aí para ficar tranquilo porra foi essa mesmo calma aí calma aí calma aí ó deixa eu ver aqui ninguém não porra meu teu louco caralho tá ali nada aí não porra tá assustado vi nada ali não porra vambora caramba tá assustado porra caraca tá assustadão ali velho sai pela frente que que essa moto cai daqui eita porra vale vale estragou a moto aí mano não não tá de boa tá de boa sei que os cara ia me embassar ali mano já puxei até deixei a pistola pronta dele o outro já vazou já lógico tá cheio de negócio errado né mano caraca e já estão com dinheirão agora hein velho agora dá para gente tirar lá o porte posso tirar o porte blindar o carro nesse que nem foi blindar o carro ele falou para mim que não adianta a monta não tá ligado vou confirmar isso aí velho mano eu já vou me garantir tá ligado olha só o seguinte tô com um milhão e quatrocentos mil cara lá tem que me pagar ainda tá ligado aquele cara lá do do rapaz lá tá ligado aquele cara que a gente tá desconfiado que é ele que tá metendo louco isso vai iniciar mano putz calma aí pelo menos vai dar para mim ver pelo menos o preço de uma casa mano eu quero ver uma casa aqui tem que se bobear mas já tem que ir tá ligado vazar velho olha só o carrinho dando mole sempre vai iniciar mano cara sortudo da porcaria velho olha quanto que tá essa casa aqui dois milhões setecentos e cinquenta mil mano é a gente não tá muito perto não hein velho e eu acho que é tudo nesse valor aqui velho posso até conferir uma outra casa aqui rapidão do lado dela essa daqui até garagem tudo mano ó e é bonitinha aqui vamos ver dois setecentos e cinquenta aparentemente todas as casas tem o mesmo valor aqui velho não sei como isso mas será que o mundo é assim mesmo todas as casas de luxo são mesmo valor mano até de boa olha só vai que vacila hein mano o bicho foi salvo hein mano que se não tivesse ia pegar esse carro hein mano vamos voltar para a garagem lá agora eu já volto com vocês então a gente dá uma olhada nas outras casas ali em cima e vamos ver mano o que vai dar voltei aqui já deu alguém ali mano aquele cara tava tentando vender aquele carro dele pela moto velho nossa que vacilão velho abrindo a frente da polícia velho e aí tiozão vai descer não? foi atrás do cara da moto tá tranquilo tá tranquilo vamos lá vamos conseguir lá vamos conseguir ó vamos prosseguir lá com o negócio da casa vamos dar uma olhadinha eu quero ver se tem uma casa no valor ali que dá para me pegar velho se for tudo aquele valor mas a gente vai ter que vender aquele outro carro lá velho tá ligado aquele outro carro lá que tá comigo vou ter que vender ele vamos ver se juntando vai vai dar fio pode ser que eu tomei outro calote no cara aí fio que eu tomei com a grana dele fio sumo moro lá na colômbia tio essa daqui ó safe na corvinha opa quanta que tá custando essa daqui mano essa aqui vai estar top hein 5 milhões puta que pariu é muita grana mano ele quer soltar um banco para ter uma grana dessa velho 5 milha caraios caraios me picam deixa eu ver isso aqui ai carai sem querer eu quebrei isso aqui velho vamos dar de novo da porra onde é que tá a porta disso? ah tá doido casa feia da porra por 5 pau mano pelo menos a porta é escondida né velho se é um local safe é isso aqui acho que as casas aqui para cima é tudo cara velho acho que as casas aqui para baixo são um pouco mais baratas 5 milhões realmente é um pouquinho mais barato tipo 250 mil a menos que última casa que eu vou olhar mano 2.750.000 acho que esse é o valor mais baixo que tem tá ligado 2.750 ali tá ligado ali é só um plano de emergência velho se for necessário a gente vai para a Lint caso necessário se não for necessário a gente não vai para a Lint fica aqui porque aqui é onde a gente tá tá ligado se a gente for para lá é outro lugar que a gente vai ficar ah toma no céu o cara é daqui do morro quer pedir para alguém pousar na parada porra tem ninguém aqui mesmo mano aí ferrou hein guys porra a gente vai ter que sair você consegue tipo eu te dou o dobro até você consegue me transferir 500 na carteira e eu dou no paypal porque eu preciso de gasolina e eu tô sem dinheiro na carteira caramba eu tô sem dinheiro na carteira velho a gente tava dando a fuga a gasolina acabou aí deu ruim dar fuga sem gasolina aí foi triste aí é foda hein pelo menos deu para chegar tem um trouxa aí falando que vai pousar de helicóptero aí no campo o cara ali da favela você não toma susto valeu o cara fica ali parado e não fala porra nenhuma é mano a parada ficou vazia aqui velho vou ter que conversar com os cara lá para ver se eles acham alguma casa aí mano ver onde que eles ficam tá ligado tá ligado eles devem saber alguma casa aí porque ficar ali agora fica meio osso né velho ficar solo ali na favela os cara já sabe quem sou eu ali porque ele lá tá ligado não tem ninguém para defender ali né velho aí fica difícil vamos ver deixa aquele like e compartilha valeu eu tava querendo pegar meu dinheiro o cara não atende velho bom galera então é isso aí espero que vocês tenham gostado já fui lá na casa troquei de roupa tinha esquecido velho fui lá para trocar roupa também e esqueci de trocar voltei lá então é isso aí espero que vocês tenham gostado deixa o like e compartilha valeu falou tchau